Boa tarde, meus amores. Gente, eu tô aqui pra falar hoje, agora nesse momento aqui, de uma coisa ruim demais, né? A gente quer que seja repreendido, né? E eu continuo repreendendo isso. Olha, gente, pelo jeito vem beber na família Camargo, né? Tá parecendo muito, assim, que é a amante, né? Que vai engravidar porque estão fazendo esses processos tudo escondido, né? Agora teve até possibilidade também de mexer com o Igor, né? Parece que colher lá no Igor, né? Vocês sabem o procedimento que é. E pôr no óvulo dela. Agora eu não acredito que o Igor vai fazer isso, gente. Eu não acredito que o Igor tá sendo tão covarde assim com a mãe, gente. Esse Igor tinha que viver, gente, era afastado desse Zezé e dessa amante, pelo que elas fez com a Zilu. Agora o Igor tá contra a mãe, nem foi ver a mãe, gente. Se o Igor nem foi ver a mãe, agora vai fazer, ajudar essa amante a ter filho, vai colocar... Gente, isso é muita palhaçada, né? Quer dizer, quem vai ficar sendo o pai vai ser o Igor, né, gente? Ó, vou falar uma coisa pra vocês. É complicado essa família, só gosta do babado mesmo, né? Mas está repreendido, é amarrado. Essa criança não vai vir, não, porque... Não é pra ter, porque vai brigar por causa de herança. Isso é pra brigar com os filhos do Zezé, pra ajudar a disputar a herança. É só isso que ela quer. Ela não quer mais nada, gente. Ela só pensa em ter um filho pra ajudar a brigar na herança do Zezé, né, gente? Ela não é nada besta, né? Pois é. Agora esse Igor aí, sabe, à toa, esse menino à toa, porque que ele tá desprezando a mãe, vocês veem que as duas foi ver a mãe e esse Igor não foi ver a mãe, agora vai engravidar a própria madrasta, a própria madrasta, gente. A madrasta amante que não presta, né? Só podia ser o Igor mesmo, né, contra a mãe, que não gosta da mãe, desligou pra não ter mais filho, depois ligou pra fazer gosto pro Zezé, né, gente, ter esse Igor pra fazer gosto pro Zezé, e agora o próprio Igor virando contra a mãe e tá fazendo parte dessa inseminação pra ela ficar grávida. Gente, não sei o que, é absurdo. Eu acho um absurdo o que que esses camargas aprontam, gente. Eu acho um absurdo. Mas eu repreendo e amarro toda a maldição de toda criança que vier aí, dessa amante aí, que não venha, que tá amarrada e repreendida. Em nome de Jesus, não venha, não venha, não vingue. Porque esse povo não tá pagando pelo que eles fez, gente. Eu não tô ouvindo esse povo pagar pelo que eles fez com a Zezé Lua. Engraçado, gente ruim não paga nada, gente. Gente ruim faz as coisas e fica por isso mesmo, sabe? Esse Igor, ó, vou falar uma coisa pra você. Esse Igor, ah não, é de outro mundo, né, gente? É do outro mundo. Que ficou contra a mãe, pra poder ajudar a mãe nas partilas dos bens, ele ficou a favor da amante do pai. Que fizeram maldade com a Zezé Lua, fazeram a Zezé Lua assinar documentos sem estar podendo assinar, né? Fez ela assinar essa papelada danada sem estar podendo, né? Aí o que que acontece? Aí ele ficou do lado da mãe, da madrasta amante, do lado do pai e abandonou a própria mãe que botou ele no mundo, que é a Zezé Lua. Esse cara presta. Nem foi ver a mãe. Eu vim falar também, gente, que ele falou que não vai ver a mãe, viu? Ele falou que não gosta da mãe dele, viu, gente? Depois eu vou trazer essa alinha pra vocês aí, vou conversar com vocês direitinho, mas ele falou que não gosta da Zezé Lua. Não. E aí Tchau, tchau.